As novidades, pessoal, do Small Summerfest, está mesmo aí à porta e nós, como sempre, as novidades fresquinhas são aqui no CC. Francisca, está ali. Pois é, a malta do skate vai ficar de certeza feliz por saber que o Skate Party by Elements está de volta a este ano e traz consigo alguns dos melhores DJs e skaters nacionais. Os nossos melhores tugas do skate vão poder competir na rampa, mas claro que, como sempre, vão haver sessões livres para todos os que querem skater à vontade e ter aulas gratuitas, que já ouvi dizer que tu precisas. Não sabes andar de skate. É verdade. Tu sabes? É, médio, médio, médio. Eu não sou única. O que é que se passa mais por lá, Francisca? Ora, no Small Summerfest tem também novas confirmações. Deelahs e DJ Slimcuts fecham o pão de small nos dias 27 e 28 de junho. Cool. Não esquecer, pessoal, que o festival decorre nos dias 27 e 28 de junho, de junho, aliás, e com o Welcome Party no dia 26 na Ericeira. É mesmo a não perder. Já foste ao small? Curtes o small? Já foi um ano ao small, curto. O reggae não é bem a minha cena de eleição, mas ouço bem. Ouço bem. Mas quando viste ali que estes nomes de hoje, tu disseste lá, ei, vai lá torcer. Deelahs, já, deelahs é mais a cena do hip-hop. Já estás a entrar mais na tua cena. Já vai mais pela minha cena. Olha, de todos os festivais que estão por aí, todos os cartazes que tens visto, qual é aquele que estás a chamar de curtir este ano? Já tens assim um... De festivais, talvez um sudoeste, provavelmente. Vais passar por... Tu pensas, és do DJ? És da malta do DJ? Já, já, um demais. É mais para o DJ também. É um bocadinho de tudo, vá. Eu sou bom ouvido. Costumo a ser de boa boca. Desde que veja música a dar e o pessoal a soltar, tu estás lá no meio. É mais ou menos isso.